Agora, ó, todo mundo calado, só porque tá filmando. Agora, ó, 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 ó. Um minuto, pessoal. Pessoal, tem que jogar a bolinha pro outro, não é soltar na mão, hein? Tô filmando tudo aqui, hein? Tô só vendo. 20 segundos. 20 segundos. Mais uma lei! Mais uma lei! Vai de volta pra cá! Vai na frente! Como assim? Parou! Ai, eu tô jogando! Ai, não, só foi café! Vai na frente! Não gostei! Foi na frente! Não tá naquela assim não! Vinte segundos! Vinte segundos! Desculpa! 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 Calma, muita calma! Vixe! Agora é fácil! Já passou 30, verdade! Tô lá pesado aí, né, galera? Poxa! Lembrando que a expectativa é 26, hein? Eu acredito que 30 agora é maior! Eu também acredito! Eu acho que... Um minuto! Vamos, gente! Bora! Escutem a hora! Ingras mais longe, né? Se fazer você tomar... Eu acho que eu acho que eu acho que é assim! Vamos ver se eles vão dar pra cá! É assim, hein? Ah! Não, não sei! Não, não sei! Não, não sei! Não, não sei! Mais uma hora do trabalho aqui! É! Olha se eu achava que ela tá aqui na esquerda! Me dá pra cá! Me dá pra cá! Não, não, não! A gente tá certo! Faltam 20 segundos, hein! 10 segundos! Vai, vai, vai mais rápido Fica só por uma voz Fica só por uma vez A mamãe tá mitigando